Bom, continuando aqui, essa aqui é a camiseta do Palmeiras, eu não lembro de qual a Manuki é, beleza? Ela, ela tá totalmente inteira, só tá com os lilac que eu fiz, tá, mas aqui ó, é Didas, ó, Didas, é, o símbolo, né, Fiat, aqui as extras, branca, aqui, os dois lados, aí, peraí, aqui, tem aquele Fiat industrial, e, ela é assim, beleza? Deixa seu like, comenta, é nóis, e tem, e alguém comenta qual anou essa camiseta, eu não lembro, de verdade, eu não lembro.